Tá de Pedro Alelaff. Olha lá, o Parnaíba pediu a falta e ganhou. Uma entrada de grande área, a torcida se animou. O Gabriel 4 fez a falta. Até que ele era varado ativo, perigo. Tá o Totônio Capela pra cobrança. Me parece o Totônio forte e bateu! Gol! Gol do Parnaíba! Totônio! Uma pedrada na cobrança de falta! O Vila procura, a numeração do Vila era ruim, essa camisa branca, hein? Chago Dias buscando aí um ataque. Olha o Marciano, houve a triangulação, penetrou. O goleiro se atrapalhou, olha o gol do River! Gol do Galo! Numa lambança do Robinho com a defensiva! O Marabá não tinha nada a ver com isso! Mandou para o gol vazio! E empata o River no início do segundo tempo, meu querido Miguel Mendes! Arrancada pelo Bebo, Thiago Dias. River busca o ataque. Pode sobrar, uma bola boa, olha o Galo. Cortou pra esquerdinha, bateu pro gol! Gol do Galo! É do River! É do Esquerdinha, camisa número nove! Explode o coração da torcida tricolor Miguel Mendes!